Hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon de Ben 10 para Minecraft Sim galera, essa daqui na minha opinião é a melhor addon, inclusive Acho que é assim que se fala, inclusive, não sei Essa foi uma das primeiras addons de Ben 10 que eu já joguei Aí vocês devem estar se perguntando Ah Crazy, mas se é uma das primeiras addons que você já jogou é uma addon antiga Você tá gravando a addon antiga? Não galera, não é isso É mais ou menos, na real É que essa addon, ela era pra versão 1.16 E depois que o Minecraft tinha atualizado pra 1.18, 1.19 Ela não tava mais funcionando Então o criador, o Sr. Kaique, que é o dono dessa addon Atualizou essa addon pra 1.20 e também fez algumas mudanças E eu quero estar mostrando pra vocês hoje Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês Que essa addon aqui galera, ela é 100% de craft, mano Sim ó, todos os Omnitrix são craftáveis E isso que na minha opinião torna melhor addon Porque o quanto mais diferente, mais inovador e mais divertido é E pra estar testando aqui essa addon e mostrando pra vocês Tem uma forma divertida E por isso que esse meu amigo está aqui Fala aí Gabis Ah, bem-vindo à roleta do show do milhão Onde você ganha seu milhão Tá, então se acertar qual cor eu ganho um milhão Ah, óbvio Sério, tem que acertar onde pra ganhar Ué, você acerta qualquer cor e ganha um milhão Tá, então dá o meu milhão aí Ah, quer um milhão? Aham Tá aqui o seu milhão, cara Mano, isso aqui é uma vela Olha o nome Cara, isso aqui tem o nome milhão, mas isso aqui é uma vela Mas enfim, Gabis É um milhão, eu falei um milhão, é um milhão Tá, 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 tá bom Gabis, assim, a gente aqui tem várias portas E se a gente apertar aqui o botão Não apertar o botão Mas pisar Pegamos uma cor E nessa cor vai ser a porta que a gente vai estar usando Porém, tem oito portas Ou seja, quatro rodadas Quem fizer mais ponto nessas rodadas é o vencedor Pode ser? E a gente não vai usar a roleta, não? Não Poucas pessoas sabem de quem é esse mapa Mas esse mapa aqui eu roubei de uma pessoa bem específica E eu não vou falar quem é Vai, tô aqui com a cor laranja, qual cor você tá? Ah, bom, eu não peguei ainda Vamos ver e... Preto Uh, boa, cara Bom, vamos ver o que tem na cor laranja Eu peguei o Omnitrix que eu mais queria usar, cara Você perdeu, cara Cara, eu tô com o Omnitrix da Kurama, mano Eu viro Naruto, olha isso Mano, isso é bem legal mesmo Você perdeu Por quê? Você perdeu, só isso Ai, cara, mostra o Omnitrix logo Tá aqui Omnitrix branco? É o X, cara Uh, deixa eu ver os aliens que esse Omnitrix tem Chama, Quatro Braços, Fantasmático O que é isso? Tem a Kurama Oxi Tem até a Kurama Tem Kurama? Tem, eu acho que todos... Todos os aliens que eu viro, Gabi, era a versão Kurama Eu tinha me esquecido disso, cara Não, eu sabia que os aliens eram... Era a versão Ricordou Nossa senhora Gabi, estou pronto pro nosso PV Nossa Tá, isso daqui eu realmente não lembrava Gabi, todos os aliens tem as caudas Nove caudas, cara Ah, então toma isso aqui Uh, qual é esse? É o Enormossauro X, cara Uh, da hora Vamos aí, então Calma aí que você me deixou com dois coraçãos, seu Kurama feio Prontinho, Gabi Eu vou lutar usando a Kurama mesmo, mano Você vai lutar usando a Kurama, cara Aham Será que a Kurama ganha do Alien X com o Enormossauro? Bom, eu acho que não, né? Porque o Enormossauro é forte O Enormossauro é forte, o Alien X também Então, bom Vamos ver, vai, valendo Deixa eu ver Estou soltando os poderes Nossa E aí, é forte? Não Não dá nada de dano? Nada de dano Cara, vem aqui E na porrada? Na porrada, você dá dano Ai, você ainda não estava acertando Nossa, você está aí embaixo A Kurama é Invertal A Kurama é Invencível Ah, não vale A Kurama é Invencível Você só me dá aqui Knockback Nossa, então você vai perder, Gabi Não vale, cara Você está perdendo muita vida mesmo? Muito Eu já vou de base Já, calma Eu vou trocar dele Vou trocar dele Já que você vai trocar Eu vou trocar também Deixa eu ver Cara, eu acho que eu vou querer usar O Atômico como Kurama Meu Deus do céu Ah, qual você é? Eu sou o Fantasmático X Nossa Então, vamos ver Será que o Atômico ganha? Ai Não sei Você toma dano, será? Não sei, mano Deixa eu ver É que a gente está voando Toma, toma dano Toma dano Toma Toma dano Ih, agora sim dá para o MP então, hein Toma dano Nossa, você também dá bastante dano Você também dá bastante dano Nossa, mas você dá muito dano E aí, você já está quase indo, amigo Quase indo, mano Nossa senhora Beleza Nossa, é muito ruim esse voo, cara Eu não quero ficar tirando o tempo em alto Eu não consigo parar de voar É só não olhar para cima É só não olhar para cima Olhar para cima, tá bom Para de olhar para cima Para de olhar para cima Que eu vou parar também Beleza, estou tomando muito Ai, quantos de vida Ah, seu alien era muito mais forte que o meu, cara Bom, Gabis 1x0 para você Então pode ir primeiro Vai lá Ah, beleza, mano Caraca Só ganhei porque você trocou de alien, né Mas tudo bem Vamos lá E branco Branco, beleza Vou pegar vermelho Uh, peguei azul, tá bom Uh, peguei o Omnitrix do Carnificina, cara Mano, eu peguei muito diferente Olha isso aqui Muito diferente Todo seu Carnificina, mano Mano, essa versão dessa hada é muito incrível, cara Esses Omnitrix diferentes, mano Uh Esse aqui é muito lindo Esse aqui é muito lindo Esse aqui é muito lindo Qual você pegou? É, bom Deixa eu ver Auto-explicativo, né Auto-explicativo É o vampiro? É o vampiro, Omnitrix vampiro Ah, que da hora Cara, a Palo tá contra você Uh, eu tenho o Carnificina Eu também tenho O vampiro, aquele que eu tava usando era o vampiro Vamos fazer duas lutas Um usando o Carnificina versus o vampiro E o outro usando o alien Bora Então demorou Já peguei o Carnificina Já peguei o vampiro É, só vou ter que arrumar a resistência E aí, Gabi Você tá pronto? Eu tô mais do que pronto, amigo Então demorou Vai teia Ah, mano Nossa, é muito apelão Muito apelão Não dá dano nenhum Porque te seguei E aí? Nossa, a minha espada dura só um hit É muito Você toma dano? Mano, tem um regen absurdo E você, toma dano? Eu tomo muito dano Toma uma hotbar por tapa Nossa, então você tem muita vida Nossa, esse A minha tela tá muito A minha tela tá bugada Não tá bugada Mas você me deixou todo zoado Os poderes da teia do Venom, cara Do Venom não Do Carnificina Aí, voltou normal Voltou normal Voltou normal Você é muito mais rápido do que eu Ah, não Isso é muito apelão Isso é muito apelão Isso é muito apelão Isso é muito apelão Ah, tem que usar os poderes, né? E aí, cara? Quanto de vida você tá? Uma hotbar Nossa, então já era Nossa, esse PP foi muito fácil Agora, usando Se for pra usar um Allen dele Cara, eu vou usar o Quatro Braços Eu também vou Pronto, Gabi Já arrumei aqui a resistência E aí, vamos? Bora, amigo Mano, você é lentão, né? Eu sou E você também Ah, não, não, não Não veja isso, não Não veja isso, não Ah, eu não consigo enxergar nada, mano Não consigo enxergar nada Toma, toma Toma Ah, mano Por quê? Por quê? Pra que isso? Pra que isso, cara? De verdade Você é muito forte, cara Você tira quase uma hotbar por tapa, mano Você também, tá? Nossa, e aí Você tá com o quanto de vida? Ah, bastante ainda, mano Eu também tô com bastante É que você não aguenta PVP justo, né? Porque tem que ficar usando teia, né? Seu bosta Seu merdinha Fica usar os poderes, né, cara? Se eu tenho os poderes pra usar Mas eu acho que o seu Quatro Braços É mais forte que o meu Não é Eu acho que é, mano Tá muito difícil Ah, mano Olha isso, velho Olha isso Tá muito difícil Você tirou metade da minha vida já Eu também tô com metade da vida Só que agora você tirou muito mais Por causa da teia Nossa, olha isso Ai Nossa, meu dedo canso de clicar Toma E aí, Gabi Quanto de vida você tá, cara? Muito pouco, muito pouco Como é que tá tomando cola? Toma Eu tô tentando usar o poder Tô tentando usar o poder Beleza? Ah, vou perder Vou perder Vou perder Vou perder Vou perder por causa do seu poder, mano Por causa do seu poder, não Ah, tem que estar usando Eu tive mais sorte nessa Tá um a um, Gabi Ah, tá bom, mano Vai primeiro ali, vai Vamos lá E bom Peguei o verde Oh, antes de tudo, Gabi Qual nota você tá dando pra esses Omnitrix, cara? Eu tô gostando muito, velho Mano, eu achei eles muito diferentes Eu também tô gostando muito, cara Eu acho que eu dou uma nota 8, vai Nossa, eu dou nota 9 Porque se tiver os Omnitrix da nova versão Já era, essa não fica perfeita Ô, senhor Kaique Você poderia fazer duas versões, né? Uma versão alternativa, sim E uma versão com o Ben 10, cara Mas eu peguei verde A cor do Ben 10 Omnitrix elétrico Já vi só do Pikachu? Esse daqui eu nunca vi, mano Qual você pegou? Oxi Ai, ai Do Gummy Bear? Eu sou o Gummy Bear Não, não Que Gummy Bear, cara? Oxi Tá igualzinho Que isso? Não, não, calma aí Agora eu estou Estou no meu momento Mano, olha esse elétrico, cara Ele é bem bizarro também Olha o chocante Eu vou jogar com o chocante Estou no meu momento, cara Estou no meu momento Mostra aí qual é o seu momento O lobo quer mulher casada Nossa senhora, galera Ignora esse cara Que eu vou de anfíbio Eu vou usar o Choque Squad Que aí combina com esse meu Omnitrix Pode ser? Pode ser Então eu não vou usar um tão forte Eu vou usar o XR8 Já era Gabs, eu acho que a gente tá pronto E aí, vamos? Bora, amigo Nossa, vai ser muito mais rápido aqui O XR8 Eu me dou choque Eu me dou choque Eu me dou choque Ah, vem correr atrás de mim aqui Cara, não tem como correr atrás de você, velho Você vai ter que vir pra luta, mano Por que você tá dando esses raios aqui? É você que tá dando esses raios? Não é É meu soco, dá um raio Ah, meu Deus Nossa, então vai ser horrível pra lutar, Gabs Deixa eu trocar de arma Ah, troca Pode trocar que tá horrível Nossa, vai ser horrível Pronto, tô de anfíbio Vamos aí, Gabs Bora, mano Nossa, cara Todo, todo o poder que eu dou Nossa, todo o poder é isso Não, não Que horrível Que horrível Eu declaro a minha derrota Essa eu perdi Eu declaro Eu declaro Esse Omnitrix aqui, ó Joguei no fogo Joguei no fogo Deletado Mas calma aí Pra você perder Você tem que ir de base Vem, toma, toma Cara, esse Omnitrix me dá muita resistência Ele dá muita resistência É sério? É, ele me dá muita absorção, mano Eu tenho uma coisa que pode eu resolver Tchau Ah, eu vou pegar vermelho Se liga Peguei vermelho O vermelho sempre vem pro crazy, né, mano Fiquei a cor do crazy, cara Tá, espera que no vermelho Pelo menos tenha um Omnitrix bom, mano Omnitrix flamejante, cara Eu não fazei Cara, 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 cara Que legal, que legal, que legal Deixa eu ver Eu peguei o seu pior inimigo Seu pior inimigo O seu pior inimigo Nossa Aqui eu não tenho também Meu personagem próprio Mas tipo, eu tenho o NRG Que, nossa, eu acho que ele não muda nada Ah, eu só tenho o personagem de fogo, Gabs Bom, como eu preciso desse ponto, Gabs Eu vou gigante, cara Mentira do meu carro Mentira do meu carro Gente, olha Olha pra trás de mim aqui, ó Eu também, eu tenho um Venom É um Venom, né Eu tenho um alien do Venom também, ó Uh, quer lutar então usando um alien do Venom? Ah, cara Mas seria tão legal fazer uma batalha assim, né, cara Se liga Então você quer fazer uma batalha assim? É, mas seria legal, hein Ah, vamos então Vamos então? Bora Tá, então eu tenho que ser inteligente Pra ser inteligente eu começo fazendo isso Nossa Toma Toma, então Toma, então Ai, e agora Nossa, você não deixa a chique na perna É, você tem teia Você tem teia Tá, essa aqui eu perdi Essa aqui eu perdi E ainda tem uma espada de netherite Eu perdi, essa aqui eu perdi Essa aqui eu perdi Não tem como Nossa, o do Venom é muito roubado, Gabs Que isso? Não, o do Venom é muito roubado, mano Você tava fazendo passar isso aqui Nossa, o do Venom é muito roubado, cara Nossa, você não tá mandando Ah, você não tá mandando Ah, você não tá mandando Ah, é? Então Calma aí Não, não tem como Nossa, aqui é o LenX bonito É muito bonito Mas se liga aqui Deixa eu ver o seu Hum É o Venom Toma E galera, eu empatei, galera Do Venom Empatei, não Cala louca, não empatei não Você quer pegar Vamos fazer assim Pega seu Omnitrix favorito Eu pego o meu E a gente faz uma batalha Já tô com ele Já tá com ele Então a gente vai ter uma batalha épica, mano Ih, Naruto contra a Venom Ah, meu Deus Não, não Aí não vale também É Crazy Calma aí, Crazy Oh, Crazy Oh, Crazy Eu tive mais sorte, mano Não, não Você não teve mais sorte, não Crazy Tive mais sorte, cara Tô com a Kurama, velho Não, olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Calma aí, calma aí Otário Ô, por que você pegou a Kurama, mano? Você tá roubando Não, cancela Otário Cancela, galera Otário Esse cara roubou Essa daqui foi a Adon do Ven10 Tem uma Kurama correndo atrás de mim E vocês comentam qual nota vocês dão aqui pra essa Adon Porque ela é muito incrível Falou que tem uma Kurama muito brava correndo atrás de mim Tá bom